O aeroporto de Viracopos é tido como um dos melhores do mundo, premiado internacionalmente ano após ano. E além das milhares e milhões de pessoas, o aeroporto de Viracopos também recebe uma grande quantidade de cargas. Agora o novo projeto quer instalar um aeroporto desse mesmo tipo no litoral paulista, mais precisamente em Praia Grande. E aí fica aquela pergunta, né? E eu com isso? Olha, antes da gente continuar, quero pedir pra você já deixar o seu like aí, dizer se esse tipo de conteúdo que a gente tem produzido é bacana, é relevante pra você, você curte ou não curte, enfim, deixa seu comentário aí embaixo e a gente vai conversando e vai interagindo também, tá bom? Vamos lá! O aeroporto de Viracopos é um terminal de números gigantescos. É o sexto no país em número de passageiros e o segundo em volume de carga, só perde pra Guarulhos. Quando a gente fala de carga importada, o aeroporto de Viracopos representa 40% de toda a carga que chega no país. Não é à toa que ele já foi premiado algumas vezes pela Air Cargo Excellent Awards. Tá bom, meu inglês? Pois é. Essa é uma publicação aí voltada do setor aéreo que faz uma premiação internacional e o aeroporto de Viracopos já ganhou diversas vezes essa premiação. Os impactos pros moradores de Campinas, onde fica o aeroporto de Viracopos, são enormes. Começando pelos empregos. São pelo menos mil empregos diretos gerados e mais de 10 mil empregos gerados indiretamente só pelo funcionamento do aeroporto. Claro que tanta movimentação de carga também atrai olhares criminosos, como o do grupo que atacou o aeroporto no dia 17 de outubro de 2019. Uma ação criminosa cinematográfica, por assim dizer, inclusive cobertura completa aqui na VTV que você pode acompanhar, tanto na televisão quanto nas nossas redes sociais. Caos e terror no aeroporto internacional de Viracopos em Campinas. O nosso repórter Fabrício Fernandes tem as informações ao vivo pra gente. Oi, papai, o que aconteceu, hein? Uma grande confusão gerada por causa da movimentação de cargas também do aeroporto, mas principalmente pela ação audaciosa desses bandidos. Que eles só não conseguiram êxito por conta da segurança que é implantada ali no aeroporto de Viracopos. Claro que essa foi uma ação ilusitada, né? Era um dinheiro que tava indo pra Inglaterra. E aí as forças de segurança giram rápido, o aeroporto não teve grandes problemas e a vida seguiu. Essa movimentação toda de cargas também agora é uma promessa para o litoral paulista, que já tem dois aeroportos. Um em Itaiaém, que atende offshores e as plataformas da Petrobras. E o em Guarujá, que tá em fase de implantação e de licitação, que deve receber aí alguns passageiros nos próximos meses. Agora um terceiro aeroporto tá sendo planejado pro litoral paulista, ali em Praia Grande. A pista fica dentro de um terminal logístico e o projeto tá desenrolando aí desde 2006. Passou por algumas dificuldades, mas agora pelo jeito vai. Pelo menos no próximo ano de 2020 já deve dar uma boa andada. E por que é importante o aeroporto de cargas no litoral paulista? Bom, além de ter o maior porto da América Latina, também ligado aí por rodovias de fácil acesso, é um outro jeito dessas cargas chegarem até o estado de São Paulo. Temos o aeroporto de Viracopos, temos o de Guarulhos e o litoral, que é uma rota de passagem dos aviões, ele acaba ficando sem sustentação pra esses aviões de carga. Por isso essa pista se faz tão importante. E já tem até nome, é o Complexo Andaraguá. A expectativa do início das obras é até bacana já pra 2020, gerando mais de 4 mil empregos diretos na fase de construção. Além desse complexo todo logístico, também está prevista a criação de uma fundação pra ensinar o pessoal a trabalhar no setor logístico aéreo e também ajudar aí na parte de toda a logística do litoral paulista, seja rodoviária ou até portuária. Por isso ter um aeroporto de cargas é tão importante em qualquer região, em qualquer lugar. Porque o modal aéreo é o que mais cresce no mundo todo. Espaço aéreo no Brasil é o que não falta pra operar, né? Então, que venha logo, que venham mais aeroportos desse tipo, porque isso aquece a economia, gera emprego e é bom pra todo mundo. E aí, você gostou? Então, ó, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. Aeroporto de carga, tem algum aí na sua região? Gera algum impacto na sua vida? Você acha importante esse tipo de situação? Já deixa o seu like também se você gostou desse vídeo, desse conteúdo e compartilha porque é importante, principalmente pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Se você curtiu, inclusive, acompanha aí mais vídeos aqui na nossa página, nas nossas redes sociais. Beijo pra você e até a próxima. Tchau!